Boa noite a todos os companheiros, pessoal que nos visita, os rádio ouvintes, internautas. Eu fico muito feliz, Oswaldino, com a sua proposta de hoje e com esse pessoal que está nos visitando hoje e da intenção deles de orar pelo Brasil e por nós guairãs também. Como disse agora há pouco, acredito eu que se a grande maioria de nós tivesse essa atitude, essa responsabilidade, com fé, a gente estaria bem mais tranquilo com as nossas cabeças, pensando só num futuro sossegado, não pensando hoje em política errada, enfim, nas coisas que nós estamos passando hoje, que deixa a gente muito envergonhado muitas vezes. Também quero falar da dona Aldete do Cartório. A Aldete era uma guairense, ela foi minha professora durante três anos aqui no CNC. Então, eu aprendi a admirá-la, ela me dava aula de direito, e a gente tem muito conhecimento dela quando era no cartório, então, três anos de vivência numa escola, a gente aprende a respeitar e a conhecer as pessoas como eu a conheci. Também quero falar do doutor Adilson, que também nos deixou bastante pesar, e dizer um pouco do doutor Adilson, do homem que eu conheci, e que era militante do meu partido, do MDB. Foi candidato a vereador, fazia parte da executiva do partido, sempre lutando pelo município de Guaíra, enfim, ele tinha um ideal, que era Guaíra. Também quero falar com vocês sobre o Bom Jesus. É uma situação complicada, que já vem se arrastando já, não é meses, é anos, e nunca se toma posição. Sempre a barriga vai crescendo, vai empurrando, vai empurrando, e nada se resolve. E quando você faz isso, acontece o que está acontecendo agora, explode. E, infelizmente, está explodindo. Então, a mesma coisa que nós aqui no Hospital São Paulo também, vai maliando aqui, vai empurrando aqui, vai empurrando aqui, e a barriga vai inchando, vai inchando, e chega a um ponto que explode. Então, acredito eu que com pulso firme, aqui em Guaíra, com essa nova associação que parece que vai ser formada aí, que seja realmente formada, e que tenha um comando bom, para que a gente consiga ter uma fidelidade, um dinheiro para que você possa tomar isso aí, não é só com palavras, não é só com sonhos, que a gente vai fazer realmente, precisamos do lado financeiro e bem pesado. E o Bom Jesus também é a mesma situação nossa aqui, só que ele é maior, a coisa bem maior do que Guaíra. Mas vamos lá também, dia 10, parece que é a manifestação, e eu também estarei lá, Beto, com vocês, e os demais vereadores que estão aí também, vamos todo mundo junto, para tentar minimizar essas coisas, que acredito eu que sem protesto, sem cobrança, nós não temos nada, nós temos que cobrar. se nós viessemos cobrando há muito tempo, se organizando nas manifestações, a gente não estaria do jeito que está aqui hoje. Era isso aí a todos vocês, uma boa noite.